E o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é a lãzão É peroba do campo, não dá madeira, caindo a candeia, uma distadeira É madeira de vento, vamos dar ribanceira, é um mistério profundo que eu não queira O vento, o ventão, é o fim da ladeira, viguei o vão, fasta da comieira É a chuva, chovendo, é conversa que veia, das águas de março, fim da canceira É o hotel, é o chão, é a mastradeira, saindo a manteiga, tiradeira O mar no céu, o mar no chão, um regado na fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estreco, é um prédio, é uma ponta, é um ponto, um brilho, um grande, uma ponta, é um ponto É um peixão, já está uma prada, brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando É a venha do dia, é o fim da ladeira, é uma pancada, é uma pancada, não chega assustada Tá dentro da casa, o corpo na cama, a carne que sabe, a lama é a lama É um passo, é um ponto, um saco marrão, um bairro, um mato, uma luz da manhã São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração Uma cobra, um pau, é João e José, um espinho na mão, um corte no pé São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É um passo, é uma ponte, um saco marrão, um belo horizonte, uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É um passo, é uma ponte, um saco marrão, um belo horizonte, uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É um pau, é uma pedra, é um fim do caminho, um resto de pouco, um pouco sozinho Um carro de vidro, é a vida, eu sou É a noite, é a noite, é o arço, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É um lugar, um beijo, é uma costadeira É madeira, alguém vê, o baldo da ribanceira, é o mistério profundo, queira a mangueira É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a diga, é o luau, festa da comieira É a chuva, a chuvenda, conversa a tipeira, das águas de março, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a marcha, a estradeira, passarinho na mão, é o pé, a tiradeira Um lago no céu, um lago no chão, um recato na fome, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fundo do caminho, no rosto dos costos, é um pouco sozinho É um estrefo, é um prego, é uma ponta no pão, é um pão, é um pão, é uma ponta no pão Um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, a luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, chegasse na estrada O projeto da casa, o corpo na cama, o carro enguiçado, é a lama e a lama Um passo, uma ponta, o sábado marrão, um resto de marco na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração Um é cobrantão, é João, é José, um estômago na mão, um corte no pé São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É um pão, é pedra, é o fundo do caminho, no rosto dos costos, é um pouco sozinho Um passo, uma ponte, um sábado marrão, um belo horizonte, uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração É pão, é pedra, o fim do caminho, no rosto dos costos, é um pouco sozinho O carro de vidro, é a vida, é o sol, a noite, é a morte, é a luz, é o sol São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração O carro de vidro, é o sol, a noite, é o sol O carro de vidro, é o sol, a noite, é o sol O carro de vidro, 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 é o sol